Fala loucos, louquinhos, mais uma vez na área, dessa vez trazendo pra vocês o teste GPS do Google Pixel 6a, aparelho que se tornou uma opção bastante viável, mediante ao problema dos aparelhos da Xiaomi, e eu vou contar tudo pra vocês no review, aqui agora é somente o teste GPS. É lógico, vai dando aquela moral pra louquinhos, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, senta o dedo no like, depois você vai lá, se não se vê, todos os links da comunidade, inclusive a loja onde eu comprei esse aparelho, que pô, foi super show de bola, mas louquinhos, eu fico com medo de comprar na China, tomar uma troiada, uma troiada gostosa no franzidinho, meu irmão, só clicar em seja membro que você vai ter acesso aos tutoriais, taxinha padrão, tudo dentro dos conformes, então, pra você não ter medo de comprar, valeu? Então, só clicar em seja membro, e lógico, o clube de vantagens dá acesso, além dos tutoriais, dá acesso aí a repasse a preço de custo, esse aparelho foi repassado lá a preço de custo, menos de R$ 1.900,00, que saiu lá no nosso clube de vantagens, então vale muito a pena. Fora o mestre Gil lá no clube de vantagens, aceitando encomenda, irmão, aceita encomenda. Além de ele colocar uma listagem lá, quer comprar a Xiaomi, tá com medo que ele tá sendo taxado e mudado? O mestre Gil resolve o seu problema. Todos os links aí na descrição, vamos lá. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, tá? Louquinhos tá saindo aqui em emissão, ó, só pra fazer o teste de GPS, queimando combustível, só pra levar a informação pra vocês, então compartilhem. Tô usando a captação de áudio do próprio aparelho, suporte do capacete, então, não tem aqui de espaço, não tem nada aqui, o áudio, se o áudio sair ruim, é porque o aparelho, o áudio do aparelho não capta bem aqui no capacete, tá? E se o áudio sair bom, que eu acredito que sim, tá? É a captação do aparelho, tá legal? Então vamos seguindo aqui, eu não vi como virou, vocês devem estar acompanhando aí, pra mim tá difícil enxergar, muito buraco, eu tenho que ficar na atividade, porque eu não tô afim de puxar um quadro buraco. Vou tentar olhar aqui com vocês aqui a virada, aparelho muito interessante, não tive até agora problema de aquecimento, de virando, 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 virou, aí, juntinho, pelo menos pelo que eu vi aqui, coloque aí na descrição, depois eu vou analisar pra poder dar minha opinião no review, tá? Vamos seguindo aqui, então não tive, não tive problema com aparelho de aquecimento, bugs, zero problema, hoje até um amigo meu, que comprou um 6 Pro, me mostrou, me mandou a filmagem de um bug, e só deu uma vez, deu uma vez com algum problema, alguma atualização com o aparelho que tava fazendo, alguma coisa, não consigo ver que tipo de coisa, que situação tem aqui de, 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 é, de firula, que nem o meu amigo também falou lá, meu outro amigo também falou, não consigo ver aqui de firula, não tenho aquecimento, carregando normalmente, logicamente com os cabos magnéticos o carregamento dele é lento, assim, estão carregando com o cabo original, o carregamento dele é até bem rápido, né, gostei, pra mim é o suficiente, é o que eu utilizo mesmo, não vem com carregador, né, então eu carrego ele com o carregador que tem aqui, né, e vocês estão vendo aí, prestem atenção nas transversais, se ele tá passando direitinho aí, tá filmando, tudo bonitinho, a gente vai fazer mais curva ali à frente, né, mas, é, até o, até o presente momento, zero problema, ah, louquinha, é um top, não, ele, 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 ele é, ele é uma, ele é uma versão reportada dos aparelhos manstop do Google, mas eu vou te falar, hein, não sei se vale, sei lá, virou, nem vi virar, não deu pra acompanhar, que eu faço a curva e olho, aí fica complicado, é muito óbvio, cada cratera aqui, não sei se você tá pegando no vídeo, opa, não sei se tá pegando no vídeo, vamos fazer outra virada aí, ó, vem ônibus, virando, virando, aí, junto, 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 né, então, é uma versão com recorte, não tem desbloqueio facial, a tela é uma telazinha, tá, tô dando um spoiler, né, pra gente seguir no vídeo, a tela é uma tela com tempo de vídeo abaixo, tem uma taxa de atualização abaixo, do da outra versão, assim como a do 7x7x4 também, tem recorte, mas, é, eu não sei se vale pagar mais, porque ele basicamente oferece quase que tudo que o tu usa no dia a dia, entendeu, quase que tudo, então tem que ser muito bem analisado essa questão, e eu vou dar minha, a opinião, quando eu fizer o review, né, quando for feito o review, então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá no meu, posso soltar a embreagem, porque não tem como eu ver isso também, painel na, na, painel no tanque é horrível, devia ser proibido painel no tanque em qualquer moto, qualquer tipo de moto, é horroroso, né, então, realmente é um aparelhinho que, é, é, é exatamente aquilo que eu falei, eu, na minha opinião, pra mim, pelo que eu já testei do aparelho, o aparelho, sabe, tô utilizando ele esses dias todos, pelo que eu já testei, eu não pagaria a diferença de valor pro Pixel 7 que nem eu paguei, se eu tivesse visto o 6A antes, prestado atenção nele, eu teria trazido o 6A, e a diferença de velocidade, Luquim, diferença de velocidade, cara, eu achei o Pixel 7 com uma fluidez maior, mas na hora de abrir aplicativo, colocando um em outro, eu achei igual, eu achei que os dois abrem ao mesmo tempo, entendeu, na mesma velocidade, mas a minha sensação, quando eu tô mexendo no 7, ele me parece mais fluido do que o 6A, mas pode ser só, assim, na hora que você bota um do lado do outro e clica em abrir tal aplicativo, aí a coisa, a diferença parece que não tem, vai entender isso, né, então, é desse jeito, mas eu utilizei uma semana uma, uma semana outra, e vou falar pra vocês, não senti falta de mim, parece que eu tava utilizando o mesmo aparelho, a única diferença, realmente, pra mim, que se deu de forma mais acentuada, é a questão do sol, o brilho menor do 6A, como a minha vista já não tá lá essas coisas todas, o brilho do 6A é menor, deixa eu ver aqui, e papai, vamos lá, virando, virando, vamos fazer a última curva, vou encerrar, não esqueçam de compartilhar o vídeo, né, se inscrever, quem não é inscrito, dá aquela força, dá aquela moral, só conto com vocês, sair só pra fazer o teste pra vocês, um abraço a todos, vão virando, 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 virou, e até a próxima.